Tá certinho, tá certinho, tá certo aí Não deixa cruzar Não tem nada Olha o joelho Olha o joelho, joelho pra dentro Gira pra dentro Ele vai girar no joelho, sai chutando Pura o quadril pra baixo Pura o quadril dele pra baixo Joelho pra dentro Aê, boa Bom de vaca aí, ó